Aê, aê, Pitbull de ouro, é o JDG da RB, o trem mais caro de pelô Respeito de JDG da RB, por favor, corróró Baile do Serrão, tá aquelas crocância varas que entra na pica do ponte A putaria tá esquematizada, mas pega visão, se amplia alta de drone Respeito homem, respeito homem De der mulher no baile, sigo o DG que conta Respeito homem, respeito homem De der mulher no baile, sigo o DG que conta Respeito homem, respeito homem De der mulher no baile, sigo o DG que conta Brota chota na minha vida, o baile vai rolar no dom Bota toa melhor calcinha, pus pretinho, bora Brota chota na minha vida, o baile vai rolar no dom Bota toa melhor calcinha, pus pretinho, bora Ai ai, meu peru tá querendo um pouquinho de anau As cavalona aqui do Rio, não machuca a cabeça do pão Ai ai, meu peru tá querendo um pouquinho de anau Tome, sacava lana 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 Ela se tá por cima gostosa Na sequência do set de trepa 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 Tre Obrigado.